É música romântica, é um gênero de música romântica. E a serenata, o que que é a serenata? A serenata é quando você pega, ou você vai sozinho ou pega alguém pra ir cantar, pra ir cantar na janela embaixo, como o pessoal faz. Ou bem entre na janela pra cantar pelas meninas. Isso é a serenata. Por isso não, tá até sereno. Você tá na sua casa, existe o elemento surpresa, surpresa. Normalmente à noite, uma coisa completamente inesperada, você às vezes estava já indo dormir, a gente não ia muito tarde pra nadar. Você chegava na casa, fez silêncio, assim, você começava a tocar. No momento em que a mocinha sai na janela pra ouvir o celesteiro, certo? Ela tá cedendo também, ela tá dando valor àquilo. Então, você diz que a arrecatada donzela, de mansinho abre a janela, a doce canção de amor. ... ou seja, a de mat. Gênero de música, cedicantal. Gênero de música, cedicantal. O gênero de música de Serestas é esse. Tem a ver com o amor. Geralmente é o amor... Como é que fala lá? Platônico. Amor platônico, amor estético. Não tem a ver com o desejo, com essas coisas. É claro, depois... Então, essa é uma liga das músicas de Serestas. Na maioria das vezes, elas falam de amor. Ou o amor perdido exalta um amor, ou exalta uma dor. As letras são mais ou menos nesse sentido. Ah, meu amor não vai embora. Minha vida como chora. E que triste essa canção. Não, eu te peço, não te ausentes. Pois a dor que agora sentes, só se esquece do perdão. Houve um encontro, né? Os Serestas foram também se aprimorando. O cara só cantava umas batidinhas lá. No fim, ele aprendeu a ser um grande executor de violão, por exemplo. Que todos os donos das casas passaram a apreciar. O Catulo, por exemplo, começou a fazer sucesso nos salões. Ele era um cantor de rua. Um compositor bastante popular, não sei o que, não sei o que. Aí, veio para o Rio de Janeiro, com a Ana Crete Menezes, não sei como, com mais outros lá. Começaram a adentrar os salões e começaram a ser apreciados. Os instrumentos que, de repente, vão numa Seresta, você não leva uma guitarra numa Seresta. Não vai caber, porque vai te dar muito mão de óbito, você tem que ligar a caixa. Cada lugar que você vai, você tem que ligar, então não dá. Então, os instrumentos mais característicos da Seresta são instrumentos acústicos, né? Um violão, pode ter um bandolim, pode ter uma flauta, um violino. O violino era meio usado para Seresta também. São instrumentos que são fáceis de serem transportados e, inclusive, se houver essa necessidade, você tocar para mim mesmo. A gente usava só o violão. Na época, era só o violão. Mas o que você pode usar Seresta? É como se fosse um grupo de choro. Você pode usar a flauta, o bandolim, o cavaquinho, o violão, violino. Tem esse instrumento que parece um violino. Qualquer piano, qualquer instrumento acústico, você pode usar para fazer Seresta. Não vai usar piano, não tem como não. O tamanho do piano você vai levar. Mas se alguém levar numa caminhonete lá, não quer dizer, faz, usa piano. Mas não é comum. O que é comum na serenata é violão, uma flauta violão e violino. Instrumento de percussão, eu não usaria, porque faz muita bagunça. Vai levar muita bagunça. Mas o cara pode usar até um chocalhinho assim, levinho, uma coisa de leve. Uma coisa que não atrapalha, não é bagunçado. Uma coisa... Serenata tem que ser um negócio calmo, suave. Uma coisa suave, assim. A Celeste também tem esse objetivo de estar levando... Ela tem o princípio de estar emocionando as pessoas, né? Eu devia fingir, eu devia Para o meu padecer ocultar Mas diante de tanta lembrança Me ponho a chorar A questão da Celeste em si, você pode, dependendo para quem você vai fazer, você usar uma música que, a princípio, não foi composta para ser uma música de Celeste. E ela acaba ficando sendo, né? Você usou uma música para fazer uma Celeste. É uma homenagem, uma música a uma pessoa. A Celeste Camargo vai, vamos falar. Cercadejo. Eu não vou dizer que sou louco por você. Você não conhece a música que você conhece? Já viram Maria Bethânia cantar essa música? Nunca vi. Coloca no YouTube e vê. Você conhece o Celeste cantando? Coloca a Maria Bethânia cantando. Você vê como é que muda a música. Você pode tocar tranquilamente uma Celeste. Não é brega. Coloca a Maria Bethânia. Até a posição que você pode violar na posição para Celeste. E ela faz uma posição de MPB que é mais usada em MPB. Que muda até a melodia da música. Muda a harmonia da música. Fica uma coisa linda. Escuta essa música para você ver como é que é diferente. Você vai falar. Não é possível que você é uma sertaneja. Você vai falar. Não é possível. Quem escutar essa música primeiro, que é a Maria Bethânia, nunca vai falar que essa música é o tipo sertanejo que não é a sertanejo por caminho. Você vai fazer uma homenagem para uma amada, a gente vai fazer um álbum que mexe com a minha cabeça. Me deixa assim, né? É claro que você não vai com uma banda assim, com ritmos, né? Você vai só acompanhando uma pessoa cantando e um violão acompanhando. lembrando cantando. Mas já fizemos até como chorar em serenato. Você via. Você ia chorar, né? Sentimento é sentimento, né? Essas músicas tem que mexer. São bacanas as pessoas, né? A gente teve muitas experiências, vivências nesses momentos aí. Tem pessoas que se emocionam, choram. Então, porque a música é assim, pelo momento, está sendo homenageada com uma música, com uma sonoridade. Então, você está na sua casa, existe o elemento surpresa, surpresa. Tchau, tchau. Amém. Amém.